Fala pessoal, beleza? Aqui o Imper trazendo mais um vídeo para o canal e hoje eu vou trazer aí O emulador EPSXE, né? Emulador de Playstation 1, né? O chamado Play 1 Bem, vou disponibilizar o link na descrição, né? É só vocês baixarem Vou estar deixando também a BIOS, né? Porque você sabe que qualquer emulador para ele rodar corretamente Ele vai ter que correr a BIOS Bem, aqui está a BIOS, né? Eu baixei ele, eu já tinha uma pacota de BIOS no meu notebook, né? Passei apenas uma para a pasta, né? Vocês instalem o aplicativo, aí ele vai gerar essa pasta aqui, ó Essa pasta aqui, a pasta EPSXE, né? Onde que vai estar a... Você pode também colocar as ISOs, né? Eu recomendo baixar as ISOs, né? Do... No site Corrum, né? Eu vou deixar também o link do site para você baixar as ISOs para o jogo, né? Para o emulador. As ISOs do Playstation 1, né? Aí você pode deixar, caso você tenha bastante memória interna Você pode deixar nessa pastinha aqui, ó ISOs, mas também eu aconselho você deixar no cartão de memória aí Porque vai ocupar muito espaço, né? Se você tiver 5, 6 jogos, vai ocupar aí facilmente 2GB 1,5GB, 2GB aí de espaço Então eu aconselho deixar no cartão de memória, né? Bem, a pasta BIOS, você vai estar baixando A BIOS aí vai estar na descrição, né? E você vai na pasta Download E vai mover para a pasta BIOS aqui, ó E automaticamente o aplicativo vai reconhecer a BIOS E vai liberar, né? Para você jogar aí à vontade Agora vamos entrar aqui no EPSXE Vamos aqui correr o jogo, né? No caso eu tenho apenas 2 jogos aí Que é o Digimon World 3 E o Yu-Gi-Oh, né? Formed in Memories Que são 2 jogos bons aí 2 jogos de RPG, né? E um E esse Yu-Gi-Oh é de RPG de carta Para quem conhece o anime, né? Yu-Gi-Oh vai saber como que é o jogo aí Então vamos aqui rodar o jogo, né? Para mostrar aqui o emulador Funciona perfeitamente Eu até conselho jogar esse jogo aqui Porque quem não sabe o que é o PS1, né? Para quem não tem console Para quem não tem console E só tem um aparelho Android, né? Você vai se divertir com setenas de jogos bons Que tem no PS1 Vai rodar facilmente aí Porque a máquina do PS1 aí Não se compara aos aparelhos Android de hoje, né? Bem, aqui tá o jogo Você vai poder baixar aí facilmente No site Corum, né? Tem outros sites aí também Evo Paradis Tem outros aí Mas eu aconselho a usar o site Corum Para baixar as ROMs Bem, no link da descrição vai estar o site Vai estar o link do emulador, né? O emulador sem propaganda Lipinho Pro Aí pago Grátis aí Para você baixar E vai estar a ISO A ISO não A BIOS, né? Que vai ser bem importante aí Para o emulador rodar Bem, esse foi o vídeo Espero que goste Se você gostou Deixa o like aí Para ajudar o canal, né? O crescimento do canal Compartilhe o vídeo aí Para os seus colegas Amigos E se não é inscrito Se inscreva E continue acompanhando o canal E valeu!